A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Walter pelo menos abre a boca, rapaz. Mas não sei. O jogo já está entalado. Por acaso isto de nível para o diabo? É uma merda que eu te nível para o inferno. Gostei. O Moega não fala. O Moega está ocupado. Deixa-lhe sem, deixa-lhe sem. Aqui eu tenho, calmem. Ele sim é bom. E ele está-se a focar. O que é-se? Não é por nada, mas... A Sónia vai ser engraçadinha jogar com este. Vamos ver. Tu não sabes jogar com a Sónia, de maneira? Ele toca assim no... Não, já jogamos. Vamos ver. Vamos ver aqui. 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 Ah foda-se enganei-me na danas skill. Lolololololololu. Não tem problema. É melhor eu jogar com Handicap, senão, isto não é justo. Eu não me engano. Claro que ele. Eles também tem 2 tanks, reparado. Não, eles tem 3 tanks, 4 tanks, 5 tanks. Ah, estes gás... 2 tanks, caralho. 2 tanks. Sim, está aqui o ETS aí, tem skills. Estes gás tem skills, estes gás não brincam. Ah, amarrado. Ih, ali eu levo a coir e foi, olha. Isto é a merda, defensor. Olha, anda cá. Olha, quando eu agarrar negócio, 3 dias depois, agarrar negócio. É dentro. Se assim, para com estes gás, ainda me engano. Ei, pilanes. F***. Muita puta, isto eu... 86 já faz nada. Eles vão começar a fazer stunlocks. Os stunlocks vão. Vocês que... Vocês que vejam. Vocês que vejam. Nós temos que avançar rápido. É matar gás. Ok. Eu tenho que pegar a balde. Também aqui. Vai a balde. Hum, matares de gás. Isso? Você ainda mata. Já está mesmo qualquer caralho. FENIX! 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 Vai, FENIX! São os três anos. Você melhor iria aqui. FENIX! É o seu aniversário. Este é o seu aniversário. Bem... Vocês daqui... Eles atacaram-me logo. Não para sair do... Não para sair do... Não para sair do... Do rosto. O Jamana? Ele vai pegar a primeira perna da arreda. Não é... Não. Eu vou se dar em 2 tanques. E ainda temos 3 aqui em baixo. Mas isto não é difícil. Ele matar. Eles estão todos juntos uns dos outros. Não, não vais, não vais, não vais, não vais. O diabo! Eu gosto mais do... Porque... O princípio eu... Bé. Só agora que eu estou chegando. Vou... Caralho! Ele é miste. Ele é miste. Caralho, Dent. Essa merda. O... O que você disse? Caralho! O que você disse? Vai, Dent. É... O que você disse? O que você disse? Não, eu não estou chegando. Eu pensei que eu queria estar aqui. Ah, não! F***, rapaz. O cara, eu vou caindo lá. O cara, eu vou caindo lá. O cara, eu vou caindo lá. Não, não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero... Vamos lá para o carro. Alter! Giving Life. Obrigado. F***. Começam dos caminhos. Saiam, 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 saiam... Saião! Saião! Eu fui stun, caralho! Isso aí, caga nesse cara! Por que é stun? Caralho, isso aqui na voz... Yeah, yeah, vai, vai com a mana Caralho Não tem nada Fogo, ele vai logo o stun e eu não consegui fazer nada A cara dele tem ele neste Vai, 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 vai Não vai ninguém, caga nesse Caga nesse, vaza, vaza, vaza Isso aí, não, valeu a pena Que era vaza Isso aí Olha pro HP dos gays Dos nossos, dos tanques Os tanques dos anjos Yeah, vaza, vaza Vem pra aqui pra perto da gente Pronto, já tenho o ATC em cima de me Caralho Olha da mãe, acredito nisto Caralho, eu não consegui apanhar o ATC É Mãe Bem isto, como é que... Puta direta ou pra esquerda, foda-se Filho da m*** Caralho, dente Tem que entrar ao pé do cockpit Mano, eu não consigo fazer uma rotação esquerda. Começa a retor e eu coloco o stand. Basem de... quer dizer, não. Não basem nada. Isso mesmo. Vem para aqui. Vem para aqui, Megan. Para aqui para mim que eu vou dar uma cabeçada. Isto não sei se vocês sentam sempre mais para frente. Ah, sim. Vai, que eles não têm mais dano. Eles têm que se juntar todos. Estamos nível 6. Oh, meu Deus. Agora, você tem 2x mais dano que você está indo até o bazar. Não tem mana. Sim. Basem, 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 Basem me. Basem. Basem, 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 Basem. Você está aqui e não vai. Isso aí, Denis? Oh, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Caralho, a gente não veio estar aqui com este mate. Não devíamos. Vamos ter... Temos que matar mobs. Temos que matar minions. Temos que ir a... Pousa, olha onde já devíamos estar. Caralho. Enfim a Basem. Basem, Basem, Basem. Não dá, Mano. Eu faço uma coisa. Vai, vai, vai. Muradei, 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 Muradei. Temos que matar um cara, olha. Olha, desceu. Não. Vou lá, você me matar a minion, já que eu já não cheguei a tentar protetor. Olha aqui o coisa, olha aqui o ATC. Não. Saca essa merda. Eu vou voltar a minha vida. Eu vou voltar a minha vida. Eu vou voltar a minha vida. Não vou pegar essa merda. Você pode desfazá ou não? Vá, 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 vá. Como é que eu tô lendo, Mano? Legal, Mano. Eu vou voltar a minha vida. Mas eu tenho que vazar que eu não consigo. Não consigo vazar como tu amo e não tenho nada. Foda-se. Nada. Bem, vai. Mas já veio. Aqui é uma, deixa-me procurar. Cadê estar? Deixa aqui. Para ver. Mega, Mega, anda para aqui, para aqui. Para ver. Aqui é, aqui é. Vá lá para cima com o Dany. É isso. O Dany está fazendo bem apanhar as pessoas lá de cima. Não, não. Eu vou para lá. Eu só estava aqui para apanhar dois. Não, não esqueça de cima, mas já é. Ia passar. Mas eles viram-te a super. Eles viram-te. Mas a base, 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 a base. Oh my god! Que os lint estão do vergalho, Mano. Oh, já sei. Aqui tem Pupa daqui a pouco. Caralho. Eu nem queria dar essa merda, essa gola. Estás mal. Eu volo para a frente. Aqui é matar os minions. Eles foram todos para baixo. Eles foram todos para baixo. Eles foram todos para baixo. E é, eles foram todos em baixo. Eu não tenho HP, mas se eu atacar, eu comecei a ganhar. Eu não tenho o boss. É, eles foram todos para baixo. Eu não tenho nada. Todos que jogam em HP 7. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Estão a preparar-se para uma cena. Mega, mega, espera por mim. Fica-se aqui. Está me puxando a bala de longe, Mano. Muito bem. Eles... O que é que se faz? Eles estão aqui. Pronto, vai Anis. Mega. Não tem problema. Um gasto está bom. Olha aí, olha aí. Eu não sei se faz Bans, mano. Vai que eles estão todos estando aí. Vai que se vai comer. Ah, se vai comer no diabo. Não, 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 não. Não tem problema. Eu não peguem no diabo, eu não tenhoハoим Não. Eu estou brigando. Eu estou brigando. E aí Agora o ETC, pois não tem nada de ver Um noob, um noob Agora o ETC, sim, o ETC Meio coelho E aí Oh, rapaz Ganhar um bocadinho de HP, mata no... Rapaz, deixa Na boca Tô a recuperar HP no boss Isso aí, tô a recuperar HP Putain, estás sozinho aí, caramba Aposta blind dash-me, caramba Ah, tá bom, mano, mas é simples Isso aí que estou a fazer, mano, tem que é, mano Ah, mas o que estás a fazer? Eu não puíste para nada, mano Morrer, tiveram uma leita de merda e o jogo está a me dar uns breaks que eu não percebo de bem, mano Sfera Já fui indo para aí Já tá Ele vai agora para cima, acho que foi eu Agora eu mato o suca para ser aí, Emi A base O que seria isso? Ah, esta porra, mano Nossa, cana agarra, caralho O que é tudo? Ah, não vai der Se estampa isso para doar Caralho, porque que este chupo está dando as pesquisas de estampas, caralho Tudo bem é Caralho, talvez se recupera mais Caralho Onde é que tu voas? Ha! Onde é que tu voas? Fica mesmo que tu que estava à espéria Não é mais, mano, danada Está tudo distante, bem, bem, bem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha, vai, vai Vai ser isto, meias Usei o meu ulti, não entrei no TTP Caralho Ah, tem tudo cheiro, mano Caralho, não tenho mesmo nada, mano Caralho Pai, está aqui Estes caixas de merda, mano E a mana, ninguém ama, caralho O que é que tu voas? 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 O que é assim mesmo? O que é que mana? Tava a ver se vem aqui alguém. Vamos ver se está. O que é isso mesmo? Não dá. Ok. Vou dar daqui. Agora vai. Obrigado, caralho. Já foi. Vaza, vaza, vaza. Vaza que já foi. Urra, mano. Eu vou clicar é... Não consigo redota sempre a levar de dano. É perder o Rude P. Vou usar o life zone. Danies dropou. Danies dropou? Por que será? Exalto top. Ah, fiquiço. Mega. Pô, maga não consigo pegar aqui. Estavam todos por aqui. Temos que nos agrupar. Outra vez. Sim, já foi por aí. Desculpa, olha. Estava morto. Vão aqui as minions. Vão aqui as minions. Mas o Whaledon... Ah, ele já vai para lá. Já vai. É isso? Basta que bloqueias que ele vai para lá. Tem uns dois que já... Tem um gajo por trás vocês. Dois gajo. Três. Não se à quem não está. Eu estou lá no barato. Eu estou aqui na barato. Eu estou lá no barato. Eu sei que é mais fácil de matar. Pau, o Whaledon não está a jogar. Ufa, não sei que estou aqui a ser o Whaledon não está. Como é que ele vai se estar no troca? É isso? adoption. Olha, não percebe nada do jogo. Eu deixo pra ai O cara não está ajudando dano com um animal? O cara não está ajudando dano com um animal? Ah sim? Vamos por um passivo. Jogo do duplo do aqui. F*** o cara não está bom, cara! Tem que fazer a D. O cara não está podendo dar o encargado? O cara, todos estão ali. Criado, que sorte de merda. Caralho, mas o que é isso? Este jogo está me metido aos chocados, eu não sei o que é isso que tenho hoje. Você não percebeu que não podemos lutar a rapa do boss com eles. Sim, eu estava a vós-standos e não conseguia ver que estava a vós-standos da bolsa. Sim, mas eu, além de ganar... E estávamos a 2 níveis de distância e deu igual às vezes, 16x16. É uma merda, mano. Esquecei-me que tenho 2 a guerrear agora. Filhas da puta mesmo. Eu já tenho 51 milho. What the fuck? Já tenho 51 milho de dano contra ele hoje? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como eles estão todos juntos, é ult e o urlain, só que o problema é que o meu urlain não está muito bom. Então ainda, espera aí. Não começa a ser, se eu... A sério? A sério? Os gajos estão ali... Vai, anda. Não pega nem esse, vai. Eu estava bem. 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 Eu não consegui ver nada. Eu não consigo ver nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu, ah! Caralho, estou percebendo a vida pelos deles. Caralho, dá para agarrar, mano. Não sabe se quem é como você está a fazer isto, não percebe nada. Boa rapada. Vem gajo, atrapalha a voz do pessoal, não sei se repararam. Estamos chegando daqui, estamos chegando daqui. Seir, seir, seir. Seir, seir, seir. Seir, seir. Seir, 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 seir. Um, não. Seir, seir, seir. Só o Awe do nosso... Não, o Toto está quase não desperdiado. Talvez você ter escrito o Circle aqui, Maga. Acho que ia fazer mais efeito. Mas esse também é bom, não tem que não. Mas o Circle aqui, esse é muito melhor. Mas... Precisamos de Awe damage. Sim. Um monte de Awe damage. A gente já perdeu o boss. Não. Pode ganhar até Odas. Olha, o Maga já está lhe dando como o caralho. Caralho, não foda-se. A sério, mas isto está impossível. Vamos jogar, esta merda. Odas. O que queres fazer? Tem boas de CC? Por que esses pandeirimos? Ah, então, então. Ah, que pandeirado não tem problema. Tá demais. Eles começam a ter tudo o que é CCs. É complicado. Agora o que é que você vai fazer? Não tem nada. Saiam daqui, mano. Não vale a pena estar nem aqui. Pô, cara. É igual. Não faz nada. Eu só estou aqui para ganhar um bocadinho de rage, mané. Vê. Caralho. Puta. Vocês ficaram tipo... Puta. É assim que cliquei. Caralho. 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 Está chegando ainda para ir na cheira. E sempre que nós. Caralho. 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 Mano, isto é impossível. Nós temos de AOE neste caralho. Eles já passaram de menos duas para mais duas de línguas do que nós. Para rir. Para rir. Para rir. Caralho. 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 Um de nós a morrer agora vale 5 do que eles terem... Do que eles fizeram. Ah, eles estão divididos. Eles estão divididos. Eles estão divididos. Eles estão divididos agora no momento. Aproveite. As brigas. Tu deixes de aportar aqui. Os gajos. Os prêmios estão só lá à frente. Pô tá, eu nasci e estou atrás... Eu vejo o brilho... Eu não consigo. Foda-se. Só se recolo. Outro, só a igas... Rapaz, o pessoal estava a mover. Estava na base, pelo. Nem vou ir fazer nada Foda-se, mega, eu não vou fazer base, eu vou fazer base O praia eu vou correr Lá pra baixo, perto do corpo Mega Ok Quero Eles não vão estar, com certeza, no ultrum E é, eles vão apanhar o campo dos altos E lá Temos que agora, temos que matar algum deles E fingir, matar Agora somos os dois em nível 20 Ah, vamos, vamos aqui, vamos esperar para eles no meio Aliás, faltam 16 canos para os cogozers Falta o resto do pessoal Falta o resto do pessoal Falta o resto do pessoal Espera aí, está indo perto do nosso É a minha hora, olha Eu já estou aqui E sai, vai ficar Vai ser a fazer, tentar fazer o que vai ficar A gente vai tentar fazer com a gatada dos aí, eu acho Não Estes gajos estão me voando Tá, mas faz o doando, vai retiro aí vai Caralho Isto é T-Soyer, está nos a comoir Eu vou te fazer, vai te fazer Eu vou te fazer, vai te fazer Eu vou te fazer, vai te fazer Eu vou te fazer Tu tens o stun, não é? Tu tens o stun, não é? Eu estou morto Ouve a minha pergunta, tu tens o stun, não é? E já o Zoyer Mas tu tens a habilidade do stun, correto? Correto Então, o que nós fizemos nestes combates É que tu não fiques na zona central E assim que o ATC fizer o tan 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 tan, tu clicas nisso A única maneira que nós temos para nos chafar é essa, mano Não, mas se eu tivesse, se eu for apanhado pelo ATC Se eu for apanhado pelo ATC Eu não posso estar no agenda da faça Tu é que não podes ser apanhado Tu do resto pode ser, tu menos tu Não é? Não é? Não é? Caralho Tem mais HP do que antes Dá-lhe Con of Cold Que eu já acho especial que eu montarei este caraco rápido Se não é, eu já não faço chatos Não, mano, tu ainda tem 20 segundos para o próximo gajo vir Vem, acho que eu não consigo matar estes 20 segundos É, é, acho que sim Acho que sim Ou pelo menos achá-lo bem meu hort É porque além destes 20 segundos Eles ainda têm devido a base até vocês É o Diablo, mas o Diablo tem pouco tempo de vida De uma horto, quer dizer Caralho, eu fui apanhar por cima mesmo Prontos Agora, ir ao camp, faça os campos de cima, meu caralho Não vou calizar o que os campos vão desaparecer, rapaz Ah, pois é, eu disse que aconteceu Agora, temos que ir tudo junto Saleja aqui, TheRey E eles vão fazer Não vai local para vos nele desfaz, mano Não vai local para nós nele esfaaz, mano Sub mouse, o que você tá ouvindo? Sub um E aí Ele é o ATC, ele é o ATC Ele é o B Não é, é o 3 Que diabo? Ah, não foda-se Caraca, caralho Isto gajo, dê-me aquela merda Morro eu Eu ando o baraco aqui atrás Aqui eu ando o baraco, Carnet Foda-se de Vá socorro, vá socorro, então É, me estou a dizer pra matar ali o baraco Vá socorro 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 Isto também é nada ver com isso Mas nos outros jogos não dá nada disso É de Diabo D.A.B. e a D.A.B. e a C.A.B. e a D.A.B. Seu anto o D.A.B. e a D.A.B. e a D.A.B. O que é isso? Eu tenho 4 mapas negativos. Infernal Shrines, Zerdão. O infernal Shrines eu tenho 33%. Zerdão, 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 1 loss. O Garden of Terra ta f*** doido também, 11 wins, 23 losses. 4 negativos. Dragon's Shire, content mine, Garden of Terra. O meu melhor é o Tomb of Spider, 24 wins. 11 derrotas. O Sky Temple, 21, 13 losses. 13. O Portrait, que você sempre quer ser. Esse é... 3. 2. Vem, tu blo- 3. Tu Bloquéado, tenho de fazer o TF5. 2. Tu mesmo não é que tás Bloquéado? O jogo não me permite fazer, eu faço leave e ele não aceita. Eu tinha percebido que tu é que estavas bloqueado Obrigado, eu estou indo aqui O Types Ah, se eu puser game type em quick match eu na realidade tenho 1, 2, 3, 4, 5 mapas negativos Porque isto é o Types, Hero League, para o Field of Eternity Ok, lá tenho de fazer outra vez aquela marqueada Isso é para quem fez muitos jogos com AI e não fez, por isso eu não fico igual Tenho 5 e é, mas eu tenho 5 negativos, se não eu fico só com 4 LoL Perdeste com os botes ou o que foi? Não, ganhei sempre com os botes Então eu quando ponho quick match os meus statuses ficam piores Ah, sim, pah Pode ser ser hana pelo centro versus AI Pega uns quantos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 jogos com AI Que se tem? Ok Lilian is online Quem é a bitch que não está convidado? Ah, espera, Nenanda Nenanda, 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 Nenanda O MegaWish está calado, mano O gajo está bêbado ou assim? Ok, carasso Sim, sei que tu estás aí, mano, mas eu estou a dizer que Relativamente a outros dias Parece que estás crashing down Isto já está na ressaca ou assim? Estou aqui a ver o stream do Goz Está a foder agora... Mortal Kombat? Sim Ah, eu também estava a ver mas... O Goz do... Do Arctic Sim, sim Lilian já está a roubar Estou pronto Vamos lá, meninas Quanto compreendo? Oh... Oh... Este stream nunca me parou... Quick... Quick... Eu tenho uma coisa a dizer A dar Drop frames detected, stream quality may be affected Ou seja, ele ligou-me outra vez ao caralho da China Porra Oh my god Mas este streaming é um... Pfff Uma coisa Não, e já pôs lá mesmo para o connecting É de sair ao francês Mais nenhum Rapaz, quatro anos Só que eu não sei se o francês tiver Algum problema de conexão Onde vai bater Outra vez, ainda bem que escolhi a Sonya Olha pessoal, como é que é? Agora vai ser cinco assassins Já apanhei Quatro assassins e um healer Olha, como é que seria Cinco healers Ah rapaz Cinco healers mas tudo damage focused Então Ah rapaz Lilith Dragão O Malfurion a dar silence Sim Sim O Uther A dar away stun O O Rhaegard a fazer o Bloodlust 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 é porra E o O O O O Brightwing a fazer o Away push Uma gana se importa com esse Viste? Tá ali uma coisa Tá ali uma coisa Tá ali uma coisa Aí a frente O que já tem aí não é? Tive Eu vou te destruir! Você quer meninas, meninas! Eu quero souls! Me dá souls! Eu quero mais minions, eu quero mais minions. Eu quero mais minions, eu quero mais minions, eu quero mais minions. Eu quero mais minions, eu quero mais minions, eu quero mais minions. Eu quero mais minions, eu quero mais minions. Eu quero mais minions, eu quero mais minions. Acredito! Caralho filha da puta mano. Depois de eu fazer o volto é que eu gosto de salto. Procura-me. Caralho. Caralho. Caralho, custo caralho. Tens igualdade de dano pra caralho. Tem 5 mil. Primeiro. Querem ir aqui neste campo. Estamos todos ok. Para a Índia. Eles também foram alguma coisa. Olha aí. Não dá, não dá, não dá. Eu vou assim, eu só quero ajudar o pai. Megei. Mas agora está puxado. Mas agora é o instante. Nasci, vai. Oi, Mege, eu tenho. Onde era? Passa a sema. Olha a sema, Mege, passa a sema. Mege anda acima com o Mege. Não, até era. Fiquei, alguém que fique na mata. Espera, espera, Mege. Odeus, que puta dano, mano. Que puta dano que ele veio ali, mano. Acho que a nova está a subir aqui. É, a nova está subindo. Não sei se ela foi ter convulsores ou não, mas eu penso que não. Vai para baixo, mano. Acho que a nova está subindo para vocês. Quem para o Bruiser Camp? Não, não está outra vez aqui em baixo. Ih, está aqui o Poes. Foda-se. Vai em cima, rap. Está tudo ok. Faz um talento. Eles alugiaram. Ah não, ah não. Não. Trash não alugiaram. Eu deixava eles alugiar a Mega. Tô com as adversidades. Chega! Temos um tempo ao meio disso. Cabe! Poxa, é esse! Nunca consigo chegar, porque dois voos de grande, mano. Poxa, poxa, poxa! Que eles são causadas a gente? Ele que está aí. É essa, é essa. É, 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 cê tá aqui, caraca. É, é, é. Ficaram HP. Ah, caralho. É, caga nesses, então. Tem mana. Não tem mana nem HP, é pra ficarem aí, f***. Caralho. Oh, merda do vergalho. F*** de puta. Ah, não, nem vale apanhar, mano. Mas não apanharás, tipo, mãe. Espera-me, como é que já apanharás? Ele é misto, ele é misto. É, é. É aquela que o Karnak está. Viste pra onde ela foi? Ela foi pra aqui. Fica essa banha, velho. Ah, eu já tô fora de combate. Ah, pás, e vim pra quê? Já tô fora de combate. Pás, vê, não interessa. Temos que ir ali chatear. Se não gosta também, faz um Karnak. Ah, pás, f***. Que sorte que tu atuviu, caralho. É, dá. Este filha da p*** dá-me um de charge e perco-me a evite. Olha o Arkane, o beam. Já fui, já fui. Eu ia com o Arkane. Este cara é boi, este complicado de tudo. Anda pra que isso, p***? Será que? Ah, vem pra aqui, vem pra aqui. Vem pra aqui, vem pra aqui, vem pra aqui, vem pra aqui, c***. C*** nisso. C*** nisso, man. Eu já tenho ultimates. Não, eu já tenho que fazer nada. Eu já tenho... Estou... Estou só dando... Estou dando a fomunha, man. Deixa eles virem pra aqui, c***s. Eu já tenho ultimates. Também conseguimos. Nível 8. Passa QG. E eles não vão? Então, que se f***. Vou lá ver se estão. Não querem matar esta m***. Tem que matar os minions aqui do Maio. E os minions de lá de baixo para que ganhem as suas peças. Não querem mais igual a este. É, mas alguém que me ajuda aqui, caralho. Pode ser. Tá bem, mas eu não faço dano nenhum. Estou dando a f***. Estou dando a f***. Estou dando a f***. Estou dando a f***. Estou aqui o dia todo. Vai lá para baixo. Vou ajudar ali o Maio. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Carlinhos. Olha, ele está aqui. Ele está aqui. Caralho. Eu estou com muito para você, parece. Caralho. Esta m*** estas minhas. Hum. Porquê que me mata embaixo? Por baixo. Por baixo. Até cá vão, olha este aqui. Acertei. Por que eu me deixo de estirar, mano? É isso aqui mesmo. É isso mesmo Eu também acho que se é a vaca tenho ultimato a dar Até Caralho, caralho Caralho, caralho, cara não faz boicura Olhe a puta não Caralho, mano é o teu filho da mãe Consegui caralho, tudo baixo Puta, rato de vergalho, ultimamente não responde Caralho Venha para aqui, venha para aqui, vou matar este rapido agora, agora é ultrassete. Não, mas eu vou, mas eu estou a levar a dano aqui de trás. Merda de vergalho. É esta, é esta, é esta, é esta, é esta, é esta. É, é Volta. O que acontece? Vou morrer aqui com os maniãs, cara. Após atacar com os gajos, eles levam um hit mal, tem. Ah, e o Volta, como tu em vez de levar o Volta? Não tenho mana. Não tenho mana nenhuma, fica aqui rápido. O Volta te manda dizer, o Volta te se mete a franga. Não acredito. Eles não matam demais. Foda-se, eu já vou para aí, caralho. Não mudei. Não matam. Mas só um dano. Caralho. Caralho, mata os meninos, mata os meninos. Apenha vida. Pega-se, pega-se, pega-se. Pega-se, pega-se, pega-se. Pega-se, pega-se, pega-se. Pega-se, 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 pega-se. Pega-se, pega-se, pega-se. Eu vou, mas é apanhar coas e já vou para lá. Pega-se. O que é? Menino do caralho. Pega-se. Pega-se. Pega-se, eu disse para vocês recuarem. Pega-se. Caralho. Caralho, agora gananá-lhe. Á-có-caralho. Toma me antes. O que é que está acontecendo? Já estou aqui, já estou aqui, mas ainda estou bem. Ok, out boss, somos três contra quantos? Quatro. E tem a nova. Quero matar os mínimos aqui agora naquela merda. É, mata. Os ativeram. Ah, foda-se, parou outra vez. Lá foi. É a oportunidade de dor. Foda-se, eu não acredito. Foda-se, eu não acredito. Foda-se, eu não acredito. Foda-se, cara. Oh, meu Deus. Por que eu tinha visto essa puta aí? Pena que seja por isso. Olhe da mãe, olhe da mãe. Olhe da mãe. Após, não é? Não, eu era o cara que estava fazendo o personal post. Após, tá bom, mas eu estou longe dela, mano. Eu estou a ver o ecrã. Ah, foda-se, parou. Ah, foda-se, parou. 21-30, 22-30. Foda-se, parou. Fogo não dá, mano. Isto na Ziba dá boas danos, mano. É, não é? Na Ziba é uma parvulha. Isto, e, e, e... Uisson, eu acho que a gente vamos fazer mal. Eu acho que a gente vamos chegar lá. Bem, também, esquece. Eu esqueço a primeira frase. Eu acho que aqui nós temos que entrar lá dentro, ligar a merda do Shrine e ligar tudo, e matar tudo o que vier. Porque foi o que eles fizeram, e enquanto eu estava na linha defensiva, eles fizeram uns 30. Ah, mas destina-se só as 3. Eu sei, mas daqui pra frente este mapa tem de ser assim. Não, não, não. Não era pra aqui que ele estava. Então, o cara acabou de matar o voo, não? Ah, já matou-me quase 100. O que é que só vai fazer isso? É. Caralho. Foda-se. Estás levado com uma... uma... uma power testa caralho. Foda-se assim, ó, já foi. Foda-se. 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 É, já foi. Olha a nova, olha a nova ali. Foda-se. É, dá-do borra jogos para os outros garros e isto é de moda. Por causa da nossa delegação daqui. Por que? Sentido nenhum. Nossa, eu chamava. Sim, eu vi um daqui a esta. Há sentido nenhum. É, já falamos. É que é 18 por aqui. Ah, rapaz! Eu não sou de vivo, aos mínimos das agora. Mega, tu viste a tua H play que fiqueste? Pau, do lado do montelho tem uma vida toda. Foda-se! Deito por aqui esse. E aí, os gás, eles jogaram bem. Vocês jogaram muito bem. Ui. 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 Rapaz. É muito desargento. Orcas. Se ainda é que é só uma pessoa. Ainda a pouco foi só o Denis. E ganhamos. Agora eu quero tudo agir. Não jogue mais. Isto não está bom. Eu também vou sair o que eu tenho que fazer amanhã amanhã. Bah, até amanhã pessoal. Faca-te. Ah, falta amanhã. Digpa-te. Bah, eu me desfiz a coelha, se já não foi muito mau. User disconnected from your channel. Passa amanhã. Não, estou no seu, esta tua. User disconnected from your channel. Puxa, que azar. Ah bem, vejo você então amanhã. Ah, não... Mas isto... Está piorando. É... 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 Stop streaming. É... 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 Esta... Sacana não apanhou. Ah... Ah... Transmoção direito. É... É...